Após oito dias internado, vítima de um acidente, o ciclista Luiz Nascimento dos Santos não resistiu às fortes lesões e morreu. O fato aconteceu em uma das principais avenidas de Parnaíba. Luiz saiu de casa. O que ele não imaginava era que o destino tinha traçado para ele um caminho sem volta. Ele passou oito dias sofrendo no hospital com dor, até que não resistiu mais. Eu me sinto horrível, eu perdi meu pai, que eu tanto amo. Eu vi ele morrer, doeu tanto dentro de mim, ele veio morrer e não poder fazer nada, por causa de pessoas irresponsáveis. Mais um que fica impune. Os ocupantes da moto já foram identificados. Trata-se de dois menores. O condutor das iniciais NC. Câmaras de segurança instalada próximo ao local auxiliou a polícia na identificação dos envolvidos. O vídeo mostra o momento exato do ocorrido. Luiz tentou entrar na avenida, quando foi surpreendido com a presença da moto. A colisão foi inevitável. Segundo informações, os menores praticavam condução perigosa. A família da vítima está inconformada com a situação. Luiz era agricultor e morava nesta casa com a família. Embora aos 73 anos de idade, todos os dias ele saía às 5 da manhã para trabalhar. E foi em uma destas saídas que o trânsito não deixou Luiz voltar para casa. Estamos com mais de 40 anos que nós estamos casados, você viu. Eu acompanho o sofrimento dele, foi grande, eu vi, eu fui lá umas poucas de vez. Olhei a ele, fui lá, olhei a ele. Ele, Maria, era me chamando para aqui, para acolá. Já na BR-343, uma colisão lateral envolvendo um ônibus da Guanabara, um automóvel modelo Palio e uma moto tirou a vida de Marcos Antônio da Conceição, de 25 anos, condutor da moto. Envolveu-se três veículos, um ônibus, um automóvel e uma motocicleta. A motocicleta ao cruzar com o ônibus, a princípio teria chocado-se levemente na lateral do ônibus, perdido o equilíbrio e onde o veículo de passeio viria logo atrás e teria feito a colisão, com o motociclista em seguida.